Olá pessoal no vídeo de hoje eu quero mostrar essas três plantas que eu comprei no Mercado Livre há um ano atrás quando eu comprei elas eram bem pequenas eram mudas ainda e tem até um vídeo aqui no canal de quando elas chegaram eu mostrei a abertura da caixa e como elas vieram vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição caso você queira assistir e como você pode ver nesse período de um ano essas plantas cresceram bastante mudaram um pouquinho aí a forma e estão bem bonitas essa daqui do meio que é a costela de Adão é a planta que mais cresceu na minha opinião quando ela chegou ela tinha apenas três folhas e as folhas nem tinham esses rasgos que são característicos da costela de Adão aqui do lado dela tem essa aglaonema essa foi a planta mais cara que eu comprei na época e ela foi a que menos cresceu eu acho que é porque eu plantei ela em um vaso muito pequeno e vindo aqui para o outro lado tem o meu Pacová que tá bem lindão ele também veio uma muda bem jovem tinha poucas folhas e aqui no meu cultivo ele já cresceu bastante essas são plantas que eu tinha eu tinha muita vontade de ter aqui no meu cultivo só que aqui na minha cidade elas são muito caras e são difíceis de encontrar e foi por isso que eu resolvi comprar elas pelo Mercado Livre eu já comprava orquídeas e suculentas na internet mas essas plantas ornamentais mais sensíveis eu nunca tinha comprado e para a minha primeira compra eu gostei bastante das plantas o Mercado Livre ele tem uma entrega muito rápida então as plantas não sentiram muito a viagem elas chegaram perfeitas por aqui lembrando que quando elas chegaram eram mudas então vieram bem menores do que elas estão hoje e de lá para cá como eu disse elas estão se desenvolvendo super bem cresceram bastante e elas são plantas muito fáceis de cuidar na minha opinião as três são plantas de sombra então elas podem ser cultivadas dentro de casa desde que a sua casa tenha uma boa claridade mas atenção essas plantas são tóxicas se ingeridas então se você tem crianças ou animais de estimação tenha bastante cuidado aí com elas agora eu quero mostrar cada uma bem de pertinho e falar um pouquinho sobre o cultivo começando aqui com a Pacová ou babosa de pau essa é uma variedade de Philodendron e ela é uma planta exuberante as folhas delas são grandes e largas e tem esse brilho natural é só a gente fazer uma pequena limpeza nas folhas que elas já ficam brilhando e esse meu Pacová depois que eu plantei ele aqui nesse vaso se desenvolveu bastante soltou até uma mudinha nova ele veio com poucas folhas bem pequeno deve ter vindo do tamanho dessa muda e olha o tamanho que ele já tá é uma planta que se desenvolve bem rápido tem até vídeo aqui no canal de quando eu fiz o replante dele aqui nesse vaso vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição também e para quem não sabe o Pacová também é uma trepadeira olha aqui o caule do meu como já está ficando comprido na natureza ele cresce e cresce apoiado nos troncos das árvores como se fosse a costela de Adão que está aqui do lado eu tutorei a minha e ela está subindo aqui por esse tutor se eu fizer isso aqui com o Pacová ele vai grudar as raízes e vai se desenvolvendo da mesma forma como se fosse uma trepadeira e cresce cresce bastante esse meu aqui já está bem maior do que quando eu comprei mas ele ainda não tá nem perto do máximo que ele pode chegar eu já vi exemplares dessa planta bem maiores com as folhas enormes isso depende muito da idade da planta do tamanho do vaso e também da forma de cultivo para quem quiser deixar ele mais compacto igual esse meu é só à medida que ele for crescendo e fazendo podas ali do excesso de caule de raízes e plantando ele novamente no vaso aí ele não vai ficar muito grande e também é uma forma de fazer mudas a parte do caule podada vai brotar mudas novas e a parte da ponta você planta também um novo vaso uma outra forma de conseguir mudas do Pacová e retirando essas mudas que nascem aí na lateral aqui nesse meu já tem uma mudinha eu posso muito bem retirar ela e plantar em um outro vaso ela cresce rápido então mais ao menos um ano depois ela vai estar do tamanho desse daqui agora eu quero falar um pouquinho sobre a costela de Adão mas antes se você está gostando desse vídeo deixa o seu like porque seu like é muito importante para mim e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o Sininho das notificações porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre diferentes plantas ornamentais e aqui está a minha costela de Adão quando eu comprei ela ela não parecia costela de Adão ela tinha essas folhas que não tinham quase que rasgos nenhum eu acho que que eu já até cortei as folhas que vieram nela essas folhas aqui menores são folhas que nasceram aqui no meu cultivo aí à medida que foram surgindo novas folhas elas foram vindo com os rasgos e agora a última folha que nasceu por aqui veio com esses furos eu achei que eles não iam aparecer e que ela teria somente os rasgos mas os furos apareceram também eu confesso que eu não sei dizer qual variedade de monstera essa daqui se é a monstera deliciosa ou se é a monstera borsigiana mas todas duas são variedades aí de costela de Adão essa daqui já cresceu bastante o caule ou até coloquei aqui esse tutor para ela subir e ela já está grudando as raízes nele e tá querendo grudar a raiz lá na parede também a gente até precisa tomar cuidado com essa planta se a gente coloca ela em um canto da casa e a gente não quer que ela grude as raízes na parede é importante que a gente deixe ela longe porque se ficar muito perto ela vai grudar as raízes ela está procurando um apoio para ela firmar e se desenvolver e a parede da nossa casa o muro servem como esse apoio então se ela ficar muito próxima ela vai grudar as mudas da costela de Adão também são muito fáceis de fazer é como as mudas do Pacová podem ser feitas pela divisão aqui do caule você pode cortar o caule dela pode cortar essa parte da ponta plantar em outro vaso ela enraíza com bastante facilidade e o restante do caule você pode ir fazendo divisões nele e plantando em outro vaso que ela também vai enraizar e vai soltar novas brotações com o passar do tempo ela tende a soltar brotações próximo ao caule mas essa minha ainda não soltou essas brotações então se eu quiser fazer mudas dela eu vou ter que podar e ela também é uma planta que cresce bastante então vai chegar um momento que eu vou precisar podar porque vou ficar sem espaço para ela a próxima planta que eu quero mostrar é essa aglaonema no site tava aglaonema rosada não sei se é esse o nome dela mesmo eu só sei que ela tem essas folhas bem bonitas olha aqui as folhas são todas manchadinhas de rosa essa minha está meio amarelada porque ali no local onde ela fica está pegando bastante sol então eu vou ter que arrumar um outro cantinho para colocar ela ela fica mais colorida quando ela pega muita luz só que ela amarela as folhas mais antigas né então tem que achar aí um meio termo para ela e o sol que pega ali aqui é aquele solzinho da manhã o sol muito forte do meio-dia essa planta não vai tolerar de todas as três plantas que eu comprei essa foi a que menos cresceu e eu acho que o motivo é esse aqui eu coloquei ela em um vaso muito pequeno esse vaso aqui é uma cuia 21 quando eu replantei ela eu achei que ela era igual uma aglaonema que eu tenho aqui que então cera mas que não cresce para cima não cresce o caule mas eu me enganei essa aglaonema aqui ela cresce o caule então eu posso colocar ela em um vaso maior que aí ela vai crescer mais vai até ficar com as folhas maiores mais bonitas agora que está chegando a primavera eu já quero fazer o replante dela para ver como que ela vai se desenvolver e eu vou mostrando aqui no canal então eu já falei aí das características de cada uma dessas plantas agora eu quero falar sobre o que elas têm em comum todas as três são plantas de clima tropical é um clima que geralmente é quente e úmido e ela se desenvolve embaixo das árvores em meio àquela matéria orgânica então o substrato para ela deve ser rico em matéria orgânica bem drenável e aerado aquele substrato fofinho e você pega ele na mão aperta e quando solta ele não fica compactado as regras devem ser frequentes mantendo o substrato levemente úmido mas nada de encharcamento você vai colocar o dedo lá no substrato e vai sentir como ele está se ele estiver quase seco você pode regar agora se você sentir que que tem umidade não faça rega como adubação você pode usar adubos orgânicos como por exemplo o bocacha farinha de osso torta de mamona elas aceitam bem esse tipo de adubação ou então se você preferir você pode usar uma formulação química um NPK aqui eu uso o NPK do tipo osmocote que é aquele adubo da forte o forte cote 15912 recomendo que você siga as orientações do fabricante em relação à adubação então essa é a atualização das plantas que eu comprei lá no Mercado Livre um ano atrás me surpreendi com o tanto que elas cresceram e se desenvolveram e para quem quiser saber em qual loja do Mercado Livre eu comprei eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém compartilhe ele com outras pessoas vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando essas plantas quando elas chegaram e também uma playlist sobre diferentes plantas ornamentais eu espero por você ver nesses vídeos tchau tchau